Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Divisão, peito e bíceps, perna, ombro e tríceps, costas. Acha válido? Treino 3, descanso 1. Treino 2, descanso 1. Acho válido. E qual a importância de descansar no meio da semana? Peguei essa dica com o Julião. Ó, essa divisão é válida. Descansar na semana é muito importante quando o seu treino é forte, para que você tenha recuperação muscular. Agora, se você é um iniciante, você não precisa descansar na semana. Você pode treinar 5, 6 vezes na semana. Porque o seu treino ainda não é o suficiente para cansar a sua musculatura ao ponto de ela precisar de dias de recuperação. Você consegue treinar a musculatura que no outro dia você está lenhado e demora dias para essa dor passar? Descanse. Não, Renato, de verdade. Passa dois dias, eu já não sinto mais a musculatura. Então, querido, você não precisa descansar. Isso é uma manobra de quem já está mais avançado no treino. Eu treino fofo, cara. Eu treino fofo. Treino sozinho de manhã. Não é só isso, Maurício. Você é um cara iniciante. Você tem aí aproximadamente de treinos regulares um ano. Então, a tendência sua é ir aumentando o peso, aumentando a carga. Você é um cara que gosta muito de máquina. Você não é um cara que gosta de treinar livre. Não, não gosto. Entendeu? Eu tenho medo das dores. Na verdade, não é que você tem medo das dores, Maurício. Você foi criado em academia de infraestrutura muito grande. Só treinou em CT de atleta. Aí você olha aquelas máquinas, você fala assim, nem ferrando. Não vou pegar o terno, não vou montar a barra, nem ferrando. Até porque quando você pega halter e barra, você vira um frango. Na máquina você bota dois pratos. Você vai fazer um supino inclinado. Bota dois pratos. No halter você vai pegar 18 quilos. Caramba, não estou pegando metade do peso. Por quê? Exercícios livres demandam um controle muito grande e demandam uma habilidade maior. Tem sentido. A leitura, velho. Ele nem está lá comigo treinando, mas ele sabe do que... Sei porque eu conheço a mente do frango. Obrigado. Se você está procurando paradinhas de qualidade que realmente batem, então você precisa conhecer a Red Char. Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E para garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que está aqui na descrição. E para garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que está aqui na descrição.